Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meus amores, para quem não me conhece, eu sou a Dila. Sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila Jefone. Então, gente, a Dila hoje vai trazer uma receita muito gostosa aqui para vocês. Muito gostosa e diferente, né? É um bolo de empim. A Dila é diferente por quê? Porque na maioria das vezes, as pessoas fazem bolo de empim ou macaxeira ou mandiopa, como vocês conhecem aí, com empim cru. Então, a gente vai fazer esse bolo com empim cozido. Então, é um bolo super gostoso, super diferente e assa rapidinho. Os outros demoram, às vezes, duas horas para passar, né? E se comer a hora, já está pronto. Então, começou o tempo de São João aí, a gente não pode sair. Então, vamos ficar em casa fazendo bolo. Comer um bolo bem gostoso com a família e a Dila vai ensinar a vocês a fazer esse bolo de macaxeira, que é uma verdadeira delícia. Então, olha só. Aqui, ó. Para quem não entender direitinho, eu vou ensinar o passo a passo de fazer esses bolos. A quantidade de material que a gente vai gastar. E quem não entendeu, eu vou deixar na descrição, aí embaixo, no vídeo, a quantidade exata. Então, aqui a gente tem um quilo de mandioca. Eu não sei se a gente vai usar tudo, né? Mas eu vou esquecer a cortar. E a gente vai acompanhar a quantidade exata. Um leite de coco aqui, 200 ml. Quatro ovos. Aqui é a suca que vai pegar. Coco ralado. Aqui tem 200 gramas de manteiga. Então, ou margarina, o que vocês tiverem aí. Então, a gente vai fazer aqui. Vou cortar esse empim aqui agora. Já comecei até a cortar, ó. E vou fazer o quê? Eu vou cozinhar ele. E depois dele cozido, eu volto mostrando para vocês o passo a passo de como é que a gente vai fazer esse bolo. E desde já, a Dila já está pedindo para vocês, meus amores. Quem não for inscrito no canal da Dila, se inscreve aí. Deixa o joinha para ajudar o canal a crescer. Compartilha essa receita com famílias e amigos. Que eu tenho certeza que vão amar fazer esse bolo aí. Fala de onde é que vocês estão assistindo, para a Dila saber até onde a receita dela está indo. E mandar um beijo para todos vocês. Então, é isso. Vou descançar aqui e colocar para comer agora. Empim mole bom, ó. Olha que empim maravilhoso. Isso, ó. Olha só aqui, ó. Eu já cozinhei o empim. Aqui eu ia colocar quatro ovos. Mas para a quantidade de empim, eu achei pouco, coloquei mais um. A manteiga, aqui tem 200 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo. O coco ralado, aqui é o fermento de bolo que a gente vai colocar. O leite e um litro de leite que a gente vai acrescentar. Então, a gente vai começar aqui com... A gente vai adicionar aqui, ó. A manteiga aqui. Olha só. Vou colocar primeiro o ovo, para a manteiga não grudar embaixo, né. Os cinco ovos. Agora a gente vai adicionar aqui, ó. As 200 gramas de manteiga. 200 gramas de manteiga. E eu vou adicionar aqui agora, ó. As 200 gramas de açúcar. Então, a gente vai fazer o quê? É danado para a manteiga grudar na colher, né. Então, eu vou colocar agora para bater aqui, por no mínimo aqui, uns 20 segundinhos e já volta. Então, a gente já bateu aqui a manteiga, o açúcar e o ovo, isso aqui por uns 20 segundinhos. Então, a gente vai fazer o quê aqui agora? A gente vai adicionar aqui, ó. O litro do leite. Vocês podem colocar leite de caixinha. Qualquer um leite que tiver aí, dissolver até o leite de pó também colocar. Um leite de coco. 200 ml de leite de coco. E aqui, a gente vai dar uma batidinha, uma misturadinha. E agora, a gente vai adicionando aqui, ó. A mandioca, aos poucos, ó. Colocando. E batendo. Tira aqueles fezinhos que ela fica, aqueles talinhos que fica no meio. A gente vai adicionando aqui, ó. A mandioca, deixa eu colocar aqui, que pegou aqui. E vamos batendo. Pra não pesar muito. Essa mandioca pesa no liquidificador, né? Então, gente, olha só como ficou, ó. Grossinho, tá vendo? Como o liquidificador ficou muito cheio, eu coloquei um restinho aqui, ó. E vou colocar aqui no copo. E vou colocar pra bater novamente, porque não deu muito, ó. Então, já batemos aqui o restinho. Olha só como a massa fica, ó. Tá vendo? Ela fica bem grossinha, bem consistente, tá vendo? Vou raspar aqui um pouquinho com o suelo. Ficou bem cheio, viu? Não vai dar um bolo muito grande. Muito, muito bom. Vou colocar aqui assim. Desculpa. Olha só. E aqui agora, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Um pouco de farinha de trigo. Mas tem que ser bem pouquinho mesmo. Porque do jeito que ela tá aqui, já tá bem consistente a massa, ó. Vamos colocar aqui um pouco de farinha de trigo. Colocar aos poucos. E olha só. O coco ralado, ó. A gente vai colocando aqui. E vai mexendo, ó. Misturando a massa. Lembra só que massa maravilhosa fica, né? Gente, você não faz ideia de como isso aqui tá gostoso. Você sabia? Essa massa tá... Eu provei aqui. Tá uma delícia. Então, gente. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui. E mais o restinho do pacote de coco, ó. O coco ralado. Aqui tem o quê? Tem... 100 gramas de coco ralado. Olha só, meus amores. Na hora de vocês colocarem, eu coloquei um litro de... De leite. Porque a macaxeira, o aipim, ele pesa muito no liquidificador. Então, vocês têm que acrescentar o líquido. Pra não dar problema no liquidificador de vocês, viu? Eu acrescento um litro de leite. Olha só. 100 gramas de coco. Tá uma delícia. E a gente agora vai acrescentar aqui, ó. Dois colheres de fermento em pó. Fermento para bolo. Então, a gente vai dar uma mexidinha aqui. Então, gente. Olha só. Já tá ótimo aqui, ó. Olha só como fica uma massa muito bonita. Tá vendo? Olha só. Então, a gente agora vai fazer o quê? Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho aqui uma forma untada com farinha de trigo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar aqui, ó. A massa. Dá uma mexidinha direitinha por causa do fermento, viu? Fermento eu não mexo muito. Mas tudo que vocês colocaram, dá uma mexidinha pronta. Tá ótimo. E a gente agora vai adicionar aqui essa massa. Pode ter certeza. É gostoso, viu? Muito gostoso. A gente já já vai ver como é que esse bolo vai ficar. Olha só que massa bonita. Já viu a macaxeira rende aqui só, né? Aqui em casa eu amo o bolo. Quase todo dia tem bolo aqui. Então, essas novidades aí, ainda quando eu vejo, melhor ainda. Então, eu vou colocar aqui no forno, ó. Porque ele vai ficar aqui. Vou no máximo, mais 30 minutinhos no forno. E já já eu trago pra vocês, pra vocês verem como é que ficou esse bolo, gente. Olha só como ficou o bolo de empim, ó. Tá vendo? Olha só. Agora eu parto um pedaço. Ele tá meio quentinho, que eu tirei do forno. Tem pouco tempo. Então, sobrou o empim cozido aí do café. Pega ele, ó. Aproveita e faz um bolinho. Agora, gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. É... Bolo de empim. Ele só pega a consistência, ó. Mas olha pra aqui que lindo, ó. Olha só. Ele só pega realmente a consistência quando ele esfria. Quando ele esfria, que ele fica durinho, né? E aqui tá muito quente. Eu não vou nem provar agora. Porque tá quente. Então, eu queria só mostrar pra vocês como ficou. Olha só. Ficou maravilhoso o bolo. Muito bom. É que vocês podem colocar pra esfriar. Pra tomar com um cafezinho quentinho. Café com leite. Um suco. Um refrigerante. Do dia que vocês quiserem, né? A preferência é de vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Compartilha a receita se gostaram. Quero fazer meu agradecimento aqui também. Eu ganhei aqui. Olha que delícia, ó. Que lindo, ó. É patrocínio do canal Dila Geponi. Que Dila ganhou esse avental hoje já com o nome do canal. Receita Dila Geponi. Da Matoskela Diana. D, beijo pra você. Obrigada pelo recebido, viu, meu amor? Então, gente, é isso. Beijo no coração de cada um. Quero agradecer a todo mundo que me acompanha aqui. Meus amigos. Quem não for meus amigos. Quem passa por aqui. Assistindo o canal da Dila. Obrigada a todos de vocês. E quem caiu de paraquedas, ó. Se inscreve aí. Deixa o like. Compartilha a receita, viu? Beijo no coração. Fui. Até a próxima receita. Tchau. Tchau.